Jogo aberto, oferecimento, Uniton, a revolução dos diagnósticos por imagem. Globo Aves, 35 anos, nossa história, nossa marca. E-CiCobi, conectando pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Caminhando para completar seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, ele tem se destacado como um dos parlamentares mais produtivos da Casa nestas duas legislaturas. São 45 leis aprovadas, onde seu nome aparece como autor ou co-autor. Falaremos sobre algumas delas, entre outros assuntos, no jogo aberto deste sábado, em que tenho a grata satisfação de receber, aqui nos estúdios da TV Taroubal, o deputado estadual Márcio Pacheco. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caio. Obrigado por atender o meu convite, estar novamente conosco aqui, conversando com os nossos telespectadores. É um privilégio, um privilégio ser convidado por você para participar e dialogar com toda a tua seleta, inteligente audiência do programa Jogo Aberto. Um prazer para mim poder estar aqui. Muito obrigado. Renove que a honra é nossa também. Você é um dos parlamentares que aguarda, Márcio, ansiosamente a abertura da chamada janela partidária para mudar de sigla sem correr o risco de perder o mandato. Isso vai acontecer lá em março, né? A gente sabe, você já falou aqui, que pretende migrar para uma sigla que corresponda mais aos seus princípios, né? Que você tem procurado se pautar ao longo até dessa caminhada e desse aprendizado na política, né? Já está decidido mesmo a deixar o PDT? 100%, 100%. Em março, eu deixo o PDT, já comuniquei isso publicamente, já informei o presidente estadual do PDT. A escolha da vinda para o PDT foi uma escolha política, estratégica à época, por conta de um contexto regional aqui em Cascavel. Mas, de fato, essa maturidade, essa caminhada, né? Nos permitiu ver que, de fato, há uma necessidade grande mesmo de eu encontrar uma sigla partidária que esteja mais alinhada com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente defende. Eu tenho, não por dizer, mas por posições muito claras, por direcionamentos, por ações, o nosso posicionamento é realmente de um perfil conservador, de um perfil de defesa da vida, de defesa da família, de defesa da liberdade. Então, a gente tem que estar alinhado também, do ponto de vista, é difícil encontrar uma sigla partidária que esteja plenamente alinhada com a gente, é impossível. Mas que esteja mais em sintonia com esse perfil e, com certeza, em março, eu deixo o PDT e migo para uma outra sigla partidária. Esses valores e princípios, Márcio, são difíceis de encontrar num partido de esquerda? É impossível. São difíceis de encontrar, é impossível encontrar, assim, na essência do que significa a palavra... Eu pergunto porque, se fosse possível o político ter uma atuação, ter uma atividade política sem estar num partido, resolvia o problema. O problema é que ele tem que estar vinculado a uma sigla partidária para disputar qualquer coisa, né? Eu sempre tive muita liberdade, cara. Diferente, você tem liberdade, você pode estar em um partido que, às vezes, não esteja em plena sintonia com você, mas ter essa liberdade de trabalhar foi o que eu tive até hoje. Mas ter liberdade não significa que o partido está alinhado, está conectado, tem sinergia com aquilo que você pensa. Então, mais do que ter a liberdade, eu acho que é importante ter essa sinergia. E não é possível, na essência da palavra, do que é ser um conservador, do que ser em defesa da vida, em defesa da família, em defesa da liberdade. Na essência, é muito difícil encontrar numa sigla partidária que seja de esquerda. E até porque, complementando o que você falou, até porque, de repente, o partido defende uma causa nacional que se contrapõe completamente àquilo que você pensa e você vai ter dificuldade em dizer, não, eu não concordo com aquilo, né? Então, é melhor sair mesmo, né? Essa é uma das principais razões, né? Então, embora eu tenha tido liberdade tanto no PPL quanto no PDT, mas você vê algumas discussões, algumas ações do partido em âmbito nacional que estão completamente em desconforto, de encontro com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu acredito. E a gente tem que ficar dando explicação, né? Justificativa e justificativa, mas não tem nada a ver com isso aí, mas não interessa estar nesse partido, você também, de alguma maneira, então... E não é verdade, eu nunca tive sintonia com esse tipo de... Para completar esse tema, Márcio, você já tem uma ideia de qual o caminho que você vai tomar? Bom, Caio, eu assim... Eu imagino que você é um deputado de segundo mandato, que teve uma votação maior na sua reeleição, né? Já disputou duas vezes a prefeitura, tem um eleitorado já consistente, convites é que não faltam. É, não, temos bastante, Caio, mas sim, mas já é uma coisa bem pacificada no meu coração. Então, se eu estou fazendo uma mudança de partido para se alinhar com essas convicções, com esse perfil que eu falei, Então, naturalmente, estão fora dessa conjectura os partidos que têm alinhamento com a esquerda. Esse é um requisito. É um requisito. E o outro requisito é que esteja necessariamente apoiando o nosso governador Ratinho Júnior. Eu integro a base de apoio do governador Ratinho Júnior com muita satisfação, com muita honra, tenho ajudado a aprovar matérias que eu julgo serem muito importantes para o estado do Paraná. Temos conseguido construir muitas boas ações, conquistas importantíssimas para a nossa cidade de Cascavel, para a nossa região oeste do Paraná, graças a esse alinhamento, a esse bom diálogo, a esse trânsito com o governo do estado. Jamais, não é do meu perfil, jamais trairia a confiança do governador ter tido toda essa condição de ajudar a nossa região, de fazer tanto por conta desse alinhamento e num momento eleitoral estar diferente. Então, essas duas condições, não ter esse alinhamento com esse perfil de esquerda e, ao mesmo tempo, ter também um partido que vai estar na base de apoio do governador. Márcio, você é autor ou coautor, como já mencionei na abertura da entrevista, de 45 leis estaduais. E uma das maiores, é uma das maiores produções entre os 54 deputados da Assembleia, nessas duas legislaturas em que você está lá. Eu vou destacar uma das que ganharam maior visibilidade, por tratar de um tema ainda bastante controverso, controverso, polêmico, que é o homeschooling, ou ensino domiciliar, que, apesar de aprovado aqui no estado, ainda não é permitido no Brasil. Parece que existem restrições ainda no país. Agora, se não é permitido, mas parece que não é proibido também, explicitamente. Sim. Qual é, neste momento, a situação desta modalidade de educação? Já está aprovado? Vai ser implantado? Como é que vai funcionar isso? Caio, para fazer um alinhamento, eu estava dando uma entrevista em Curitiba, essa semana, e estava falando que é importante que o eleitor conheça o perfil do seu candidato. Porque se você conhece o perfil, você já sabe que o que ele está defendendo está alinhado com aquilo que ele acredita, do ponto de vista do perfil. As pessoas não são obrigadas a apoiar uma pessoa que tem o perfil que eu tenho, evidente, mas as pessoas que têm sintonia com aquilo que eu defendo, elas devem saber, olha, então, esse deputado representa os meus valores, os meus princípios. Estou falando isso por quê, Caio? A questão do homeschooling, do ensino domiciliar, é uma questão de liberdade e de direito. É um direito, a Constituição assegura como prioridade na educação de uma criança, o direito prioritário da família. A segunda palavra que vem é do Estado, não o contrário. E o Supremo Tribunal Federal, Caio, ele decidiu que o ensino domiciliar, ele é constitucional. Só que depende de uma regulamentação, que não aconteceu na União, e que os Estados, na nossa avaliação, em sintonia com o que diz o artigo 24 da Constituição, tem competência concorrente para legislar sobre educação. É o que nós fizemos no Paraná. Apresentamos esse projeto de lei, e em pouco tempo, graças a um trabalho muito intenso, uma habilidade muito boa que nós tivemos dentro da Assembleia, uma articulação muito bem feita, graças a Deus, nós conseguimos aprovar o projeto com 44 votos, de 54 em total, alguns faltaram inclusive, né? Foram 7 votos contrários na constitucionalidade, fora todas as comissões, e conseguimos também não só a sanção do governador, é o primeiro Estado do país, Caio, a ter esse projeto se tornando lei, com a iniciativa da Assembleia Legislativa, e a sanção do governador. E o governador não só sancionou, promoveu um ato que não é comum para a sanção de uma lei. Dada a importância dessa lei para o Estado do Paraná, que assim nós somos vanguarda nesse conceito do direito de os pais poderem escolher, Caio, não é obrigado. Claro, claro. Não é obrigado. O pai ou a mãe que entende que o seu filho vai ser melhor atendido, Caio. Essa família tem que comprovar que tem condições de ministrar esse ensino, né? Isso tem uma série de regras, né? Inclusive do ponto de vista de certidões, que são importantes, que o projeto foi incorporado, aliás, emendas do deputado Evandro Araújo, a deputada Mabel também apresentou uma emenda muito importante, que estabelece um número de horas, inclusive, para essa questão da interação da criança com outras crianças, que também é muito importante. O convívio, né? Exatamente, o convívio, a socialização. E tem que ter, inclusive, a apresentação de certidões para ver se o pai não tem uma condenação, justamente por crimes que possam pôr em risco, né? E a habilitação dos pais para ministrar este ensino? Na verdade, Caio, os pais, grande parte deles são, inclusive, professores. E existe uma sintonia de uns pais, por exemplo, eu sou professor de português. O Caio é professor de física. Então, os pais que promovem o ensino domiciliar, eles têm esse diálogo muito bom. E um pai ajuda, outro outro, um pai vai dar aula para o filho da outra família. Então, há essa qualificação. Vai se estabelecer uma espécie de rede, provavelmente. É uma espécie de rede interna que já existe, né? No Brasil, são 25 anos, Caio, que as famílias já estão lutando por ter esse direito. E não é uma prioridade, não é uma coisa, uma novidade do Brasil. Mais de 60 países no mundo já têm o ensino domiciliar, conhecido como homeschooling, já plenamente regulamentado. E é um sucesso. Aqui perto do Chile, né? Chile, Estados Unidos, Canadá, inúmeros países que já implementam. Então, não é uma novidade. E aquilo que eu vou complementar aquela resposta anterior, Caio, A família que quer e entende que seu filho vai ser melhor atendido numa escola particular, já tem e deve continuar tendo esse direito. Ou a família que entende que seu filho deve estudar numa escola pública, já tem e vai continuar tendo esse direito. A família que entende que seu filho vai receber uma melhor educação na sua própria casa, acompanhada, claro, pelo Estado, porque existe essa sintonia entre família e Estado, não é abandonada. Terá avaliação da Secretaria da Educação, né? Com certeza, haverá avaliação, haverá todo um acompanhamento da Secretaria da Educação, e essa família deve ter esse direito, e é isso que nós defendemos. A liberdade e o direito das famílias poderem escolher. Márcio, para a gente concluir esse bloco, qual é a demanda que você imagina que haveria no Paraná de adesões para esse sistema de ensino? Olha, na verdade, no Brasil, estima-se que aproximadamente 30 e poucas mil famílias já implementam o ensino domiciliar, sendo acusados, inclusive, de abandono intelectual, sob pena de serem penalizados pelo Ministério Público, que às vezes entra em relação a mais de 30 mil famílias no Brasil. No Paraná, bem mais de 3 mil famílias já implementam. Isso sem haver nenhuma regulamentação. Eu recebi mensagem, por exemplo, Caio, de pessoas de vários outros estados, empresários, pessoas que às vezes têm uma condição diferenciada, e que pretendem se mudar para o Paraná. Você veja que vai haver uma mudança até na própria economia do Estado. Vão vir para o Paraná porque entendem que têm esse direito de defender, e aqui terão essa segurança jurídica para implementar o ensino domiciliar de seus filhos. E um outro fator a favor dessa possibilidade, dessa liberdade, é exatamente essa questão da politização das salas de aula, com viés de esquerda e com práticas extremamente condenáveis em muitos locais, que vai, na verdade, fazendo uma lavagem cerebral nas crianças, na direção de uma ideologia política e ideologia, o que é pior de comportamento. E isso são os pais, Caio, que devem estar atentos. E se o pai olha que uma escola não representa os seus valores, os seus princípios, a família tem esse direito, deve ter esse direito, é isso que nós defendemos, que a família tem esse direito, então, de promover esse ensino, ou em outra escola, ou na sua própria casa, para que os seus valores, os seus princípios de família sejam levados em consideração em primeiro plano. Porque a família, não existe quem goste mais de um filho, de uma pessoa, Caio, do que o pai, do que a mãe. Sempre o pai vai saber, a mãe vai saber o que é o melhor para os seus filhos. Estamos entrevistando, no jogo aberto deste sábado, o deputado estadual Márcio Pacheco. Vamos ao intervalo e já retornamos.